Toda honra, toda glória e todo louvor. Eu disse aqui para esse pessoal que não queria falar muita coisa não, porque é muita gente para a gente ficar aqui dando sinal. Mas estamos alegres, estamos felizes. Vamos começar agora este culto fazendo algumas canções que muitos irmãos aqui com certeza já conhecem. Não sei se conhecem de criança, não sei se conhecem de adolescente, de juventude ou na melhor idade agora. Mas eu creio que os irmãos vão conhecer e vão adorar a Deus conosco. E mesmo que você não conheça, a letra da música vai estar passando aqui. Que o irmão adore com todo o seu fôlego, com todo o seu ar, com toda a vida que Deus te deu. Porque muitos gostariam de estar aqui nesta noite, muitos gostariam de ter o prazer de poder adorar a Deus. Mas talvez não dê mais tempo, não tiveram essa oportunidade. E vocês tenham essa oportunidade. Tome e adorem ao nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Amém? 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 Amém?